Meu, pausa. Tem um cara mijando ali, velho. Oi! Hello! Guten Tag! Eu sou a Débora e vou começar o meu ano social. Meu, pausa. Tem um cara mijando ali, velho. Que calça que tem nojo. Não tô acostumada com esse Brasil. Ok, tem 28 anos e eu estou aqui na Alemanha porque eu vou começar o meu ano social. Porque eu vou ficar aqui um ano trabalhando numa escola Waldorf. E eu já trabalho na escola Waldorf porque eu sou professora de Educação Física. Conheci o time que fez o ano social. E eu fiz aqui uma listinha de perguntas. E eu vou chamá-lo. E aí, tudo bom? Bem-vindo ao meu programa. O programa da Débora. E como você conseguiu esse trabalho no Brasil? É, eu voltei pro Brasil. Fiquei dois anos lá. Falei pros meus pais, quero fazer um mestrado na Alemanha e tal. Sabe, como que eu conseguiria voltar pra Alemanha sem muito dinheiro pra fazer o mestrado, etc. Entrei em contato com essa família que me ajudou. E o pai da mãe é professor numa escola. E ela falou pra mim, bom, eu vou tentar conversar com o meu pai. E ver se ele consegue um contrato pra você. Infelizmente, na época, ele não tinha como dar contrato pra ninguém. Não tinha como empregar ninguém na escola. Ela tentou entrar em contato com a Waldorfsteiner. Que é uma outra escola. Isso foi em Nuremberg. Não foi aqui já. Mas foi em Nuremberg. Eles estavam precisando de alguém pra ajudar as crianças no... Criação, na parte da tarde. Contraturno. Meu filho, bem-vindo ao meu mundo, velho. Aqui, ó. Eu trabalhei super. Quatro anos em recriação. Aí eu acabei conseguindo o contrato. Ela falou assim, Thiago, consegui. Você quer vir pra Alemanha? Eu vou te mandar toda a papelada. Você leva no Consolado, em São Paulo, e dá a entrada no seu visto. Eu cheguei, fui no Consolado, levei toda a minha papelada. E dei a entrada no meu visto e fui pra casa deles em Nuremberg. Foi isso, foi assim que eu consegui o visto. E aí, chegando lá, é... Qual que era a pergunta? O ano social aqui na Alemanha é o seguinte. Você pode trabalhar em várias áreas. Em escola, em asilo ou em hospital, por exemplo. Seria um trabalho social. Ou campio. Do quê? É tipo uma PAI, teoricamente. Só que é tudo com medicinas artísticas, sem remédio nenhum. É só com coisas Waldorfes. Pra crianças especiais. Aqui na Alemanha você tem a opção. Não temos condições de cuidar dele em casa. A gente não vai dar tudo o que ele pode ter. Então a gente coloca ele num campio, que é tipo um asilo para crianças especiais. E todo o tratamento dele é com arte, com coisas Waldorfes. Isso. Então o ano social me ajudou a me preparar pro mestrado, que era o meu foco. Sim. O ano social foi só a porta de entrada de novo pra Alemanha. E o ano social é isso. Você pode trabalhar dentro dessas áreas. Você recebe o seu salário. Às vezes eles pagam o seu aluguel. Ou às vezes você precisa pagar desse dinheiro que você recebe. E foi isso. E eu trabalhava nessa escola em Nuremberg. Eu chegava lá de manhã e durante a tarde eu tinha partida a recriação. Ajudava os alunos por isso de casa. Eu ficava brincando com eles, aquela coisa toda. Próxima pergunta. Onde você morou? Quanto era o aluguel? Essa família, eles falaram assim pra mim. Como você vai ganhar pouco de uma casa no porão? Uma outra casa no porão? Eles falaram pra mim. Você pode morar aqui. A gente deixa você morar dentro da nossa casa. Só que você não precisa pagar o aluguel. Do quê? Perfeito, né? Então eu botei o dinheiro todo pra mim. Mentira. Não. E vocês? Só que eu tinha que limpar a casa da família. Então assim, se você me ajudar na limpeza da casa, fica por um aluguel. Você vai comer com a gente, vai usar a casa do jeito como se fosse o nosso filho. Só que você precisa limpar a casa. E aí eu tinha, ela me explicou mais ou menos o que ela queria, como ela gostava. Não sei se eu faria isso. Você teve algum problema lá? Ih! Tive. Você pega o aspirador, você coloca. O aspirador vai aspirar tudo aqui e ele pronto. Tá limpo. É super simples e rápido. Ao invés de eu colocar o aspirador próximo, eu encostava ele na parede e passava. Aquele aspirador, eu não sei o que ele tinha, mas soltava tinta. Do aspirador, do negócio, do caninho? O caninho do aspirador, se você relava na parede, ele soltava uma tinta. Eu marquei a casa da mulher inteira. Tudo. Todos os cômodos. E eu não vi. O filho dela viu, o filho dela mais novo, um outro dia. E falou, mãe, o que é aquilo que isso não tinha? E é óbvio que ela fez eu pagar. Mas eu também tentava entender o lado deles, porque eu meio que estraguei algo na casa dela. E foi por falta de atenção. Ainda bem que ela não fez eu pintar, né? Eu acho que ela ficou com medo, que ela falou, se ele já fez isso com o aspirador, imagina, dá um pincel na mão desse menino. Porque querendo ou não, eu tô muito grato a eles, porque eles me trouxeram de novo pra cá, quatro meses. Pensou em morar sozinho? Foi morar sozinho? Então, eu cheguei pra família. Eu agradeço muito a ajuda de vocês, por tudo que vocês têm feito. Mas eu acho que se eu pagasse o aluguel, além de eu ter o dinheiro pra pagar, porque ela iria me cobrar metade do meu salário. Mas eu acho que eu ficaria mais tranquilo, sabe? Ela falou assim, Tiago, esse foi o nosso trato. Eu tentei conversar com ela pra eu alugar a parte de baixo do corão. E ela falou que não, assim, eu ia continuar. E aí eu comecei a vir pra Frankfurt, comecei a sair mais, comecei a conhecer pessoas, comecei a fazer mais amigos. Mas mesmo assim, eu ainda continuei lá, acho que mais um mês depois. E aí fez o que depois? Porque é um ano o ano social. Isso, um ano. E um grande problema, foi praticamente expulso da casa dela. Esse ano social, acho que eram quatro seminários ou cinco, acho que você vai ter também. Que você tem que ir, você é espalhado aqui na Alemanha, é como se fosse um curso preparatório. E pra eles perguntarem como que você tá, como que tá o seu ano, você aprender alguma coisa. Vamos supor, ah, vai ter um curso de aquarela, por exemplo. Vamos fazer o curso pra quando você for pra escola, você ver o que oferecer pros alunos. Tem, eu tinha dois colegas de trabalho. Aí a gente foi pra um seminário e eles eram muito assim, de ficar zoando, sabe? Eles eram muito gente boa, assim, a gente se divertia muito. Eu adorava ir pros seminários porque eu saía daquela pressão, assim, de trabalho. Eu tava com os meus amigos, eu tava... Era curtição, eu tava indo viajar. Ah, vou conhecer uma cidade nova e tal. Essa menina pegou o meu celular, eu fui ao banheiro e ela entrou no meu WhatsApp. Sabe quando você pega e quer zoar e fica mandando mensagem pra todo mundo? Ela pegou, sabe, da mãe e ela mandou um xingamento pra mãe. E ela escreveu. E aí depois ela deixou meu celular lá. Pra onde você morava? Pra mãe onde eu morava. Nossa, mano. E aí quando eu voltei, eles tavam rindo, assim, zoando. Aí eu ouvi só uma mensagem da mãe, tipo, o que que é isso? E aí quando eu li a palavra, aí eu falei pra ela, né? Eu falei, Laura... Eu já citando nomes, porque Laura, né? Eu falei, Laura, o que que você fez? Ela, não, a gente só tava brincando. Aí eu escrevi pra ela, não, desculpa, mas uma amiga minha pegou meu celular aqui, escreveu isso. Não fui eu, pelo amor de Deus. Meu, eu fiquei, na hora eu fiquei sem chance. Ela falou assim, quando você chegar, a gente conversa. Agora, desculpa, Laura, não tem noção. Assim, se você mandar um smile, alguma coisa, mas você xingar, assim, ela foi direto na mãe. Eu não sei se ela fez isso de propósito, não sei. Quando eu cheguei em casa, eu até hoje, assim, eu abrindo a porta. E meu marido tá te esperando lá na garagem, ele quer conversar com você. E você vai resolver isso com ele, não comigo. Eu tô com medo de te apanhar. Porque eu morri, tipo, só uma bolota, só uma bolota, assim, tipo. Aí eu lembro que eu cheguei na garagem, aí eu, oi, tudo bem? É, a sua esposa falou que você queria falar comigo e tal. A posição que ele tava, acho que ele parou de fazer e meio que olhou assim pra mim. Eu falava, mano, morri. Aí ele pegou e falou assim, e aí, o que você tem pra me falar? Foi uma brincadeira, eu também não entendo, é algo que eu não faria. E meu, eu cagando de medo. Aí na hora de você ter que explicar tudo em alemão. E eu falando pra ele, eu falei, não, mas foi ela. Ela pegou meu celular e falou assim, Thiago, pra mim isso é um no-go. Não tem como, porque você xingava a esposa. Depois que a gente fez, aí ficou aquela coisa, assim, que eu fiz aquilo. Não foi a menina que captou meu celular e zoou, sabe? Por uma bobeira, aí depois a gente entrou. Aí a mãe veio, todo estressado. Ela falou assim, pra mim, eu sou dona sempre das minhas coisas. Então, se eu tenho um celular, eu tomo conta desse celular. O celular é meu, eu não dou na mão de estranhos. E ela, não porque o celular é teu, tinha que estar na sua mão. Eu falei, mas ela pegou, eu fui ao banheiro. Eu fui ao banheiro, ela pegou e começou a mandar. Você não foi a única que recebeu essa mensagem. Outras pessoas também receberam. Na época, eu já tinha uma amiga aqui em Frankfurt. Eu liguei pra ela, eu falei pra ela, eu falei assim, meu, eu tô precisando de ajuda, porque aconteceu isso e isso e isso. Ela falou assim, Thiago, mas por que você ainda tá passando por isso, meu? Meu, sai dali, você não tá feliz. Porque é aquela coisa, quando você mora com alguém, às vezes você tá jantando. Você quer comer mais alguma coisa? Você fica com vergonha. E eu já tinha daquilo da minha época de au pair, sabe? De você querer mais, você tá com fome. Mas eles comiam tão pouquinho, que eu ficava com vergonha. Eu falava assim, eu quero mais. Mas ela falava, quer mais um pouco? Eu falava, e tinha só uma travessinha. Ah, não, talvez fique pra amanhã. Aí eu falava, bom, se eu comer agora, não tem nada pra amanhã. Então, eu já tava meio que de saco cheiro daquilo. Aí a minha amiga falou, meu, vem morar comigo. Vem pra cá, vem pra Frankfurt, vem morar comigo. Aí eu, ai, Deus do céu, é Deus, ó. É, tá pronto. E aí eu entrei em contato com o escritório, que eu tinha sido contratado. E eles falaram pra mim, tá, pra onde você quer ir? Eu falei assim, eu quero ir pra Frankfurt. Aí eles encontraram duas escolas aqui e pediram pra eu visitar essas duas escolas. É mesmo? Gente, se eu falava pra ficar aqui assim. E aí eles falaram, ó, vai visitar as escolas. Uma briga. Os alemães não brigam com aqueles, né? Eu visitei as duas escolas. A primeira escola, eu já poderia começar imediatamente. Só que eles estavam em época de férias. Eles tinham um jardim gigantesco, uma horta. Ela falou assim, a gente já tá precisando de alguém pra trabalhar aqui, ó. Pra capinar tudo, pra limpar todo esse jardim. A outra escola foi a Michelle Schuller. Amo, amo de paixão. Uma escola pra criança deficiente. Ali tinha de tudo, desde síndrome de Down até autismo. Todos os níveis. Quando eu entrei ali, sabe aquela coisa assim que você sente? Sim. Você fala assim, eu não tô indo pro trabalho. É a minha casa aqui. O jeito que eles me receberam. E eu lembro que quando eu me despedi da família, a mãe ainda pegou e falou pra mim. Eu tenho certeza que você tá num relacionamento. Mas você pode me contar se você quiser. É, eu não tô, não tô. Mas e se eu tivesse? Qualquer problema? Exato. Aí eu falei, ó, muito obrigado por tudo. Demais, ti. Nossa, eu tô passinha. No quê? Eu senti passinha, né, irmão? No passado. Estou em choque, choque. Isso aqui é ti, é choque, é ti. Amiga, não é choque, é ti. É choque, é ti. Agora você fala alemão. Ô, parei. Você reza, bem? Eu não passar por esse perrengue. Assim, perrengue não sabe o que ele quer passar. Você reza, reza você, né? Dois anos, você reza pra mim também. Não, com certeza. A Michelle, a Susan, né? Pelo fato do trabalho tão duro de você estar trabalhando com criança deficiente ali, tem com certeza. Você via que eles estavam fazendo por amor. Infelizmente, essa área social na Alemanha, eles não pagam muito. Então, ou você faz porque você gosta, ou porque você gosta. E ali, pra mim, assim, foi um aprendizado incrível. E ali eu terminei o meu ano social. O meu visto foi de 18 meses. Então, um ano e meio eu peguei. Toda essa zona deu uns seis meses, tudo isso. E depois eu fiquei um ano aqui em Frankfurt. E aí deu um ano de paz e amor. Foi perfeito. Ah, que bom. E você teve propósito? Tipo, você procurou lugares, outros lugares pra trabalhar ou não? Você ficou nesse ano? Então, foi assim... Essa escola, aqui de Frankfurt, né? Eles... CBF, eles contratam pessoas. Eles te mandam pra vários lados aqui na Alemanha. Então, por exemplo, depois desse meu um ano que eu trabalhei lá, que eu era empregado da escola, eu consegui um contrato na CBF. E aí, eu não era mais contratado da escola, eu era contratado da CBF. Eu trabalhei a sétimo ano e eu cuidava de um aluno. Por quê? Porque esse aluno, ele é registrado na prefeitura, não sei. E a mãe recebe ajuda do governo. Então, eles contratam pessoas pra dar auxílio pro seu filho. Igual assim do Brasil. Do quê? E a pessoa não é ajudada pelo governo, ela tem grana mesmo pra conhecer. Não, incrível, porque... Um ano. Porque aí a minha ideia era o quê? Me preparar com o alemão, fazer um mestrado de tradução. A minha ideia foi, durante esse um ano, eu vou melhorar o meu alemão pra universidade. Porque eu tive que fazer a panopeste de proficiência do alemão pra poder me candidatar no mestrado. E foi isso. E tentei juntar um máximo de dinheiro, né? Porque eu sabia que a vida de estudante seria complicada se eu não conseguisse um emprego. Eu teria que me manter pelo menos nos primeiros meses. Demais. E aí, você saiu da CBF e já ainda atuou no mestrado. Foi. A melhor, a melhor da CBF, a minha chefe, meu, ela tinha sido o mid-down. Ela tinha sido o mid-down. Mentíssimo. Mentíssimo. Shock it. Todos lá, eles tinham... A gente sempre tinha umas reuniões. Uma mulher que trabalhava... A mulher que trabalhava na parte das finanças, ela era tetraplástica. Então, assim, eles realmente incorporaram tudo. Eles falaram, nós trabalhamos para esse mundo das pessoas deficientes. E eles davam oportunidade para essas pessoas. Então, assim, a minha chefe de estudante, de dar um caramba lá, a palavra, e ela é super competente. Assim, com o jeito que ela falava, ela, nossa, Tiago, a gente tá super feliz. A escola tá super feliz que você vai voltar pra lá. Porque até então eu tinha meio que sumido. Eu falei que eu ia tentar um emprego. Mas eles me ajudaram muito. Eles falaram, não, vai lá na CBF. A gente tá precisando ter uma vaga aqui. E fala que essa vaga vai ser sua. E nessa escola, eu conheci uma brasileira, Sandra. Beijo, amo. E um beijo, Sandra. Beijo, Sandra. Tô te mandando também. Tá, mas e você? O que você espera do seu ano social? Ai, nossa, Ti, que pergunta. Ai, gente, meu momento de brilhar. Nossa, Bel, o que você espera? Eu peguei muito pra estar aqui. Você vai ver, vai ser incrível, vai ser muito bom. Ai, Ti, morrendo de medo de dar merda, mas... Eu já morei fora, eu passei por passar dos perrinhos em Portugal, assim. E o professor pedi pra todo mundo, todos brasileiros, levantem a mão. Levantamos. E pedi pra vocês levantarem a mão só pra dizer que vocês não falam português, vocês falam brasileiro. O quê? E o que vocês estão fazendo aqui eu não sei, porque vocês não vão entender o que eu falar. Então, assim, vocês já se preparem que na minha matéria vocês vão ralar. Assim, tipo, eu sei que perrengue vamos passar, entendeu? Com certeza. E essa escola que eu vou, ela caiu, tipo, meio assim, uou no meu colo. E eu conversei com uma menina que saiu, chegou ali no Brasil agora. Eu estava trabalhando nessa escola no mesmo lugar e ela falou que a pessoa que recebe os estrangeiros, enfim, são super fofa, ela vai no banco, vai no banco de saúde pra fazer tudo. Espero que não tenha aparecido a minha cueca, né? Não, não aparece. Não, né? Não, esse aparecer tá lindo, Ti. Eu que não vejo uma cueca há seis meses, eu tô achando lindo. Não precisa colocar isso no vídeo. Eu me preparei muito, eu estudei, querendo ou não, eu estudei um ano e oito meses de alemão. E eu achei que eu tava arrasando de chegar aqui, né? Porque aqui é outra história, sempre passei. Mas eu espero que o meu alemão melhore bastante durante esse ano, isso é muito bom. Com certeza. E eu adoro trabalhar em escola, eu já trabalho em escola no Brasil, sou professora de educação física lá e, enfim, adoro trabalhar com criança. Eu sei que numa outra língua é um outro nível de relação, né? Mas eu tô muito feliz, eu vou ter que dirigir nesse meu ano social, né? Não, certo, eu tô totalmente o dobro, assim, do que eu fiz, porque eu não precisei dirigir. Eu morria de medo, morria de medo, morria do trânsito, mas a menina que chegou lá no Brasil disse que, assim, que me recebe, faz esse treinamento de uma semana comigo, indo e voltando, da minha casa até a escola e tal. Assim, também penso de um lado de que, tipo, a escola precisa receber os voluntários. Do tipo, ah, a gente precisa recebê-los? Beleza, então vamos colocar eles numa função que a gente também precisa. E aí caiu de que os quatro voluntários que vão pra essa escola têm que dirigir. Tudo bem, eu entendo essa parte, mas, enfim, eu pude escolher a turma, o ano que eu vou ficar, que é o terceiro ano, que é o ano que eu já dou aula. E também pedi pra acompanhar as aulas de educação física e ela super topou. E se surgir a possibilidade de você conseguir um contrato, por exemplo, e você ficar aqui, você ficaria? Ou você tem algo que te prenda no Brasil? Que faça assim, ah, não, eu tenho alguma coisa lá, eu preciso voltar. Então, eu trabalhava em duas escolas rodofes no Brasil, uma eu pedi demissão porque de fato eu não queria voltar, eu não quero voltar, e a outra que eu gosto muito, eu pedi uma licença não remunerada. Essa licença não remunerada é de um ano, mas no fim das contas, a documentação não saiu a tempo, então eles me mandaram embora e ficou com o acordo de cavaleiros que daqui a um ano eu voltaria e eles me recontratariam. Isso, eu tenho uma segurança da escola? Tenho, mas eu também tenho uma segurança de que se por acaso aparecer algo aqui, eu também posso ficar numa boa, sabe? Agora, tia, eu não vou ficar aqui pra lavar louça, pra ser gassonete, respeito essa profissão também. Eu super respeito essas profissões, mas eu fiz unifesp, tipo, suei pra fazer a faculdade, entendeu? Meu, quer dizer, meu pai pagou minha faculdade pra, tipo, não que eu pagasse a faculdade, mas eu morei em Santos, então, assim, eu dou muito valor pra minha formação, gosto muito da área que eu trabalho, é ir, pra isso que eu vim no mundo, entendeu? Pra trabalhar com as crianças. Se é pra ficar aqui a todo custo só porque o Brasil não dá pra viver, tenho um pouco de receio nisso, porque eu tenho uma família que me estrutura muito bem emocionalmente, fisicamente, sou muito ligada na minha família. viveria aqui, na profissão que eu escolhi fazer no mundo, viveria. Então, torcei pra que esse meu ano seja um pouco perrengue. Vai ser incrível, não, vai ser incrível. E aproveita bastante também o alemão, assim, pra quando você voltar pro Brasil, não, óbvio, não será um ano perdido, mas, assim, pra não ser um ano perdido no idioma, pra você conseguir fazer alguma coisa com o idioma no Brasil. Total. Porque quando eu voltei, eu fiquei dois anos lá, dei aula de alemão básico e o começo definitivamente, já dei, mas era o que me sustentava, o que fez eu juntar o dinheiro pra voltar pra cá. Então, pra você tentar aproveitar isso. Com certeza, eu tô bem feliz que eu já sei que eu não vou trabalhar com brasileiro, vou trabalhar com dois alemães, que eles são de outro cidade da Alemanha. Isso é muito bom porque você é obrigada também a falar só alemão, independentemente de quem você vai ter que falar. Exato. Por mais que o alemão não seja, assim, muito bom, mas ainda tô conquistando, então, enfim, isso é bom. Eu tenho uma pergunta. Ano social só na Alemanha? Foi pra você a pergunta. Difícil? Ano social pode existir, amiga, acho que em outros lugares. Não, acho que tem. Mas esse ano social com a pedagogia Waldorf é só a Alemanha, né? Porque foi aqui que nasceu, eu acho. Existem escolas Waldorf, assim, em todos os lugares do mundo. Inclusive, na China, tá mais de 50 por cidade. Só que aí você teria que chegar na escola... Entendi. Então é isso. Então é isso. Obrigada pelo meu programa. Eu te desejo tudo de bom, sério. Seja muito bem-vinda aqui no Facebook. Vai dar certo. Não precisando de alguma coisa, eu tô aqui. Ajuda todo mundo, como sempre, né? Todo mundo sabe. Pode ir, serão bem-vindas lá. Vem a nossa... É isso. Gente, é a minha voz que vocês estão ouvindo aí nos cantinhos. Essas aqui são algumas aquarelas que eu fiz aqui na minha passagem pela Alemanha. Você veio fazer isso no avião? Teve uma turbulência, né? Esse aqui eu tive um sonho. No avião. Vindo pra cá. Eu sonhei com essa imagem, cheguei aqui e pintei. Quer dizer, é ela que patrocina o meu canal. Exato. No futuro, quem sabe, vamos manifestar. Inverso. Sou eu que patrocino o canal Eu, uma arte terapeuta. Mas enfim, eu tô aqui pra viver as inspirações e me conectar com a natureza local e refletir o seu corpo. Quando você tá conectado com o seu propósito, a coisa vem. É o que eu acredito hoje, sério. Acho que somos três pessoas aqui conectadas com seus propósitos e seus momentos de vida. Cara, era pra chover e não tá chovendo. Exato. Nós estamos aqui, né, gente? Um frango puxo na Alemanha. E é isso. E é isso. Celebrando a vida. Riquíssimos, euro. É, muito lindo. Mas é isso. Eu desejo tudo de bom pra vocês. Muito obrigada mais uma vez por tudo, tá? E é isso, galera. Continua aí. Sei lá. Faz o que vocês quiserem. Se inscrevam. E pra você também, que dê tudo certo. Obrigado. Gostaremos sempre por sempre. Obrigado. E é isso. Beijo. Tchau. Alô, gente. Será que eu li por um trocinho? Ah, é pra você, né? Tô morrendo cedo. Ou, deixa eu contar. Sabe, no começo do vídeo eu não fiquei super assustada. Ela tava com o cara mijando. Eu e a Mari, a gente sentou ali no busãozinho de dois andares turista. Tinha uma velha, com uma saia assim, sentada numa mureta. Ela baixou a calça. Eu aperto o vermelhinho pra pausar? Tinho. 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 Legenda por Sônia Ruberti